Pessoal, vamos travar essa caixa aqui, ó. É uma caixa de campo, tá? Ela vai ser encostada numa parede já existente e uma parede que a gente fez. É uma obra que a gente vai unir elas duas, essa parte aqui com essa, depois vai ser derrubada essa parede aqui e vai ficar uma abertura. Então aqui é um canto que a gente vai fazer. Então, ó, o sistema que vamos trabalhar. A gente fez um enchimento aqui na hora que eu tava sentando no lojoto, fez um enchimento de massa aqui já, ó, o concreto não vai dar pra lá. A caixa aqui, ó, aqui o espaço aqui, ó, dá 30 centímetros. Então a gente já pregou um ripãozinho pra aumentar aqui, ó, só que a gente fez a caixa, pessoal. Peguemos aqui a largura aqui, preguemos aqui e preguemos já esse canto, ó, esse canto aqui, ó, chega aqui, Marcos. Esse canto a gente já pregou na largura certinho, preguemos o ripão aqui, fizemos um engravatamento nela aqui, ó, tá? Esse engravatamento aqui a gente já fez na sequência dos arames. Então, ó, como é que nós vamos travar ele aqui, ó? Aqui, nós vamos travar no arame aqui, pessoal, ó. O sistema é aqui, ó. Você tem que passar o arame aqui, ó. A gente furou aqui, aqui, ó. Deixou no meio da massa. Furou aqui, aqui, ó. Só passar o arame aqui, tá, ó? E voltar o arame aqui, ó. Voltar o arame aqui, pessoal, ó. Não tem segredo, ó. Ó. O arame, ele tem que ficar na massa, ó. Ele não pode ficar na largura, ó. Não estoura a massa. O que vai se prender vai ser a massa. Beleza? Então, a caixa é isso aí, ó. Nós montamos ela já na largura aqui, ó. Deixemos aqui essas pontas de ripa passando, por quê? Agora vamos encaixar aqui, ó. Ah, tá. O que a gente fez já? A gente já aprumou, ó. Vai bater um ferrinho lá, ó, daqui. Aqui a gente arriscou também, mas vou montar que vocês vão entender aqui, ó. Melhoram. Olha aí, galera, ó. Vem aqui, Marcelo. Mostra aqui, ó. Mostra aqui do lado, aqui, ó. Olha o que a gente fez aqui, ó. Pegou um ripão, furamos com mais, risquemos, furamos ela, aí furamos com mais direito e coloquemos uns ferrinhos aqui, tá vendo? Aí agora aqui, ó. Aqui a gente já aprumou e colocou dois ferrinhos, ó. Um aqui e outro lá em cima. Então ela encostou no ferrinho, ela tá no prumo. Aí o arame, eu vi, vocês viram o jeito que eu passei ali, né? Eu passei na lajota ali, ó. Lá na massa, ó. Aí agora vamos pegar aqui, ó. A gente já pregou, já pregou as ripinhas tudo na sequência de massa, ó. Aí, ó. Não tem, ó. Puxou aqui, ó. Tá vendo todos, galera? Ó. Tem que travar bem, travadinho, porque na hora que o concreto cai aqui, ele dá pressão na caixa. Então, você tem que caprichar, principalmente, na parte de baixo aqui, ó. Afinal, que o concreto cai na caixa, ele força mais a parte de baixo aqui, ó. Ó. Aqui você pode apertar só na, só na truqueza mesmo. Não precisa ficar apertando ni, ni, aqui, ó. Pertou com a truqueza. Lembrando, né, que sempre na massa. Nunca na lajota, senão a lajota não aguenta. Ó. Vou colocar escadinho aqui. Já vai deixando um like pra nós, se inscrevendo. Todo... Ó. A gente colocou o ferrinho aqui, ó. Pior que a caixa encostou aqui, ficou no pruno certinho, tá? Tá? Lá aqui, ó. Como é uma caixa... Como ela é uma caixa de três metros de alto, dois metros e oitenta e uma caixa maior, então, é... Capricha aqui no travamento aqui, ó. Então, essa parte aqui, nós travou pra ela não abrir essa parte. O serrinho não vai deixar aquela parte vir pra cá. Ó, esse serrinho tá aqui, ó. Não vai deixar a parte vir pra cá. Esse aqui. Agora, nós temos que travar esse canto. Então, nós vamos colocar aqui uma tábua. Nós já preguemos um caipinho ali. Ó. Vamos colocar aqui uma tábua, ó. Botar lá na parede. Vou pregar aqui, ó. Vou botar a caixa lá. Tá? Dá um lado. Dá um pauzinho aqui. Dá uma forçadinha aqui pra mim. Vamos pregar ali primeiro. Aqui. Vai. Isso aí, galera. Então, aqui nós estamos travando esse pé pra não vir pra cá, ó. Batei dois pregos aqui, ó. Travemos o pé dela pra não vir pra cá. Agora, par de cima, né? Vamos travar com a tábua aqui, ó. Calca aqui. Ó. E lá, ó. Agora eu vou pegar aqui, ó. Pregar aqui. E pregar a parte de cima. Pregar a escada aqui. Ó. Então, com o pé na caixa, vamos ver se tá certinho, ó. Vem aqui, ó. Ó. Mais um prego aqui pra dar uma forçada, ó. Só isso aí, galera, ó. Tá travada a caixa. Tá vendo? Lá nós travou no aranjo. Aqui, ó. Tá travando na massa. Tá vendo na massa aqui. Aqui, tá vendo no ferrinho pra lá e pra lá. E aqui, essa parte de lá, tá vendo embaixo aqui. Beleza? Aí. Tá pronta pro concreto, ó. Mostra daqui, Marcelo. Ó. É uma caixa de canto. Tá, ó. É uma caixa de canto. Ó lá. Mostra ali. Aqui tá travado no ferrinho, ó. Tá? Então, essa parte que não abre. Lá não abre. Tá no arame. E essa parte que tá presa aqui e presa ali, ó. Já vai jogando no concreto aí. Beleza? Aí, galera. Então, é isso aí. Travamento de caixa aí. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like. Se inscreve, compartilha. Siga no Instagram. E até a próxima se Deus quiser. Beleza? Tchau, tchau.